Fala aí galerinha, olha o que chega aqui em casa, o álbum do Miraculous, ele é da quarta temporada e vamos mostrar aqui pra vocês o álbum, ele já começa com aqui a parte de colorir pra você colorir olha essa folha que legal gente, aqui tem a Marinette, ela de Ladybug aqui tem ela de Ladybug, o Long, aqui tem outro desenho para colorir a Multimouse, o Plagg, aqui tem o Adrian, ele de Cat Noir, aqui tem o Plagg de novo aqui, aqui tem ele de Cat Noir de novo, aqui tem a Tiki, o Sass e aqui tem uma coisa para você contar quantos gatinhos tem, aqui tem a Kyoko e tem o Long de novo e ela transformada no Long e aqui ela foi akumatizada na quarta temporada, aqui a Kyoko, aqui uma página bem bonitinha, o Vyperion, que é a cobrinha, o Monkey, aqui aqui gente, é uma parte que tem uma folha bem bonitinha, que vem o quarto da Marinette ó, bem legal, e aqui a Alya, a melhor amiga da Marinette, ó, tem na frente e tem também atrás ó, ui ui, tá caindo tudo aqui gente, aqui ó, aqui vem o Max, que é o poder do cavalinho, aqui vem a Bunnix, com a coelhinha, a Fluffy, aqui vem todo um joguinho com os Miraculous e os Kwamis, de quem pertence a qual portador, aqui vem um testezinho para você fazer, se você se parece com a Marinette, com a Alya e a Chloe, aqui vem o Rock Moth, que é o vilão do desenho, ó, a Mayura, ele tem o Miraculous do Noru e ela tem o Miraculous do Dossu, ó, aqui fala sobre os vilões do desenho, que é a Mayura e o Rock Moth, ó, aqui é o Cat Blank, a Chloe de Akumatizada, ó, que bonitinha essas páginas, é bem colorido esse álbum, ela de Ladybug de novo, e aqui a Alya, e aqui gente, no começo do álbum, ele vem com a Caixa dos Miraculous, ó, bem bonitinha, ela é a portadora da Caixa dos Miraculous, e agora eu vou pegar a figurinha, ó, igual a foto do álbum, aqui gente, ó, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, olha gente, que bonitinha, ó, olha que legal, a Tiki, ó, do Sul, bem legal, gente, gente, eu vou colar essa com vocês, depois eu mostro nos stories como vai ficar o no álbum, a produção tá colando aqui pra gente, pra ficar bem certinho, é, ruim que eu consigo colar certo, e os álbuns de figuras já são todos tortinhos, aí, vai, tava do mesmo jeito que eu deixei, as pontas aqui, é a beleza do álbum de figurinha tortinha, ó, gente, essa figurinha, ela tem uns coraçãozinhos, ó, quando você mexe, dá pra ver, tchau gente!